Abertura Meu nome é Gabriel Barbosa Almeida, tenho 16 anos, sou brasileiro, jogo de atacante, jogo no Santos Futebol Clube. Eu sempre cheguei bola com meus amigos, então não teve um tempo que eu nunca joguei bola. O meu estilo é sempre jogar com velocidade e sempre buscando o gol. O treino é tudo para mim. Eu acho que a gente treina de segunda a sexta para chegar no final de semana e desempenhar bom futebol. Mas agora tenho 16, jogo com pessoas de 20, 21, então estou fazendo um trabalho profissional para pegar massa muscular. Com certeza treino físico, a gente usa muita força, muita velocidade, então isso cansa bastante. Quando a gente toma vitória a gente fica renovado. O Gabigol vem dos amigos meus no futsal quando eu cheguei aqui. Como eu era novo, sempre tenta inventar algum apelido. E aí vim que eu fazia muito gol, aí começaram a falar Gabigol, Gabigol. Como eu sempre falo, às vezes eu entro para me divertir, para fazer gol. Eu gosto de fazer o que eu sei fazer. Não ligo para as estatísticas não, mas sempre quando eu entro no campeonato eu quero ser artilheiro. Eu quero sempre fazer mais gols possíveis. A meta é ser o melhor jogador do mundo, né? Então estar entre os grandes jogadores do mundo para mim vai ser um sonho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí